Ele está voltando! Se recuperando de uma lesão na coxa direita, Leandro Damião vem aí e tem um recado para a torcida colorada. É, estou voltando, acho que me recuperando bem da lesão. Acho que logo, logo estou de volta aí para estar brigando lá na frente e poder ajudar no índio. E aí, Leandro, como é que está a recuperação da lesão? Tudo certo? Estou bem melhor, graças a Deus. Tive uma boa volta ali com o Érico Carraveto, está melhorando a minha parte física também. Acho que, dependendo, não posso marcar a data para voltar, né? Dependendo dos treinamentos que eu vou começar agora com bola, vai melhorar mais. Você acha que foi a pior lesão, pelo menos aquela que mais te preocupou na sua carreira? É, porque eu era a primeira, né? E espero que seja a única também. Foi um momento que eu estava muito bem e no outro dia já tinha a convocação. Claro que foi triste, mas já passou. Agora, graças a Deus, estou melhor e logo, logo estou de volta. Você acha que sua volta pode ser decisiva aí para o Inter entrar nos eixos de vez no Brasileiro nessa reta final? Olha, tem que manter a humildade, né? Voltar, voltar bem para ajudar. Então, acho que o Jô, outro jogador que está jogando na minha posição, com certeza vai querer estar jogando e eu não vou ser diferente. Vou buscar meu espaço, que hoje quem está jogando é o Jô. Então, brigar o máximo possível para estar jogando ali, mas independente de quem estiver jogando, eu quero ajudar a equipe também. Por enquanto, você acha que as chances de enfrentar o Fluminense são maiores? Com certeza. Pelo que eu estou sentindo, acho que não estou sentindo mais dor, que é o mais importante, né? Grande chance de enfrentar o Fluminense ou talvez até até a Letra Fluminense. No caso, o Fluminense teria o duelo com o Fred, que também é um cara que está aí na seleção direto e são dois grandes atacantes, né? Com certeza, né? O Fred é um grande amigo também, já conheci lá na seleção, um grande jogador. Com certeza vai ser uma briga boa, não só vai ser o Inter e o Fluminense, não tem como falar que é Fred e o Leandro Damião, porque tem grandes jogadores de cada lado também. Pensar em título ainda é um passo maior? Por enquanto, pensar em Libertadores? Olha, primeiro tem que chegar no G5, né? Que ali é o grupo que classifica para Libertadores e dali para frente pode pensar no título. Está difícil, a cariocada está toda lá se mordendo. Pois é, o futebol hoje está bastante dinâmico, tem muitas equipes de força, que mantém a média. Acho que nós não podemos dar moleza, como o próprio Fluminense teve aquela vez que era para cair e não caiu com sete jogos, precisava da vitória. Acho que o Inter pode conseguir isso nesses últimos jogos aí, conseguir as vitórias. E só que entre nós, só tem a gente aqui, só tem nós dois aqui, um Maracanã lotado em final de Copa do Mundo, nada mal, com gol de Leandro Damião? Nossa, com certeza é um sonho, né? Acho que qualquer jogador, espero estar lá também, espero sonhar muito com isso, poder acontecer também. E quem seriam os seus maiores concorrentes aí para chegar em 2014 e hoje? Ah, no Brasil tem muitos, né? Não só no Brasil, mas fora também, o próprio Hulk, o próprio Luiz Fabiano, o Adriano, dependendo da volta, o Boris. Não tem como citar no Brasil, acho que tem muitos centravantes bons e pode estar chegando na seleção e podendo ajudar. Uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo, se você tivesse que escolher? Com certeza os dois, né? Não sendo olho grande, mas sim, pensando que é para carreira de jogador, acho que até aqui no Inter eu tive chance de ir embora, mas não fui porque eu tenho um projeto de carreira de poder manter isso um bom tempo, então acho que é continuar o trabalho e pensar no futuro também, que com certeza vai ajudar muito aqui no Inter. E é verdade que quando você era mais novo, estava mais moleque, você torcia para o Corinthians, era de estádio, assim, e tudo? Não, isso aí foi passado, foi tudo. Quando eu não era jogador, né? Agora que eu tenho essa profissão, acho que não tem essa como falar que eu torço para a equipe, e sim para a torcida para a equipe que eu jogo. E hoje é internacional, até porque a torcida que tem aqui é... Não tem como falar, não tem palavras pelo carinho que eu sinto por ela e ela por mim também, acho que não tem como lembrar do passado e sim agora do presente. Descorda! Descorda! Transcrição e Legendas Pedro Negri